Eu queria agora pedir licença pra você e aproveitar e cantar uma música que tá nesse disco Na verdade essa música que eu vou cantar é do Ricardo Augusto e do Di Barros Di Matos, desculpa, falou de Barros aqui, ficou o Barra Di Matos e Ricardo Augusto Na verdade essa canção, um dia eu fui dar uma canja lá na Vila Madalena Aí tinha uma roda de sambalá e falou E esse negrão, esse vozeirão, é de onde? Aí os caras começaram a catimbar, né? Ah, é lá da Fazenda Iluminada, lá do Pé Vermelho, aquelas coisas todas Aí o cara falou, então negrão, pô, você precisa vir pra São Paulo Porque tá precisando de intérprete aqui, de negrão de vozeirão e tal Vou fazer um samba pra você E aí os caras fizeram essa canção, especialmente pra mim, eu botei no disco Chama Mais Um Vencedor E eu queria divulgar ela, porque normalmente a gente não canta nas lives, né meu pai? Ricardo Augusto e Di Matos Eu também vou pedir licença, como nós estamos num improviso aqui do Ao Vivo Ele tava falando desse vozeirão, não sei o que Uma vez eu fui num casamento que esse negrão cantou A hora que ele começou a cantar, a noiva largou o cara e queria casar com ele Com vocês, Júnior Barros Vivo o céu, vai Então vamos lá, Mais Um Vencedor, essa tá no meu disco O último disco que eu fiz no lançamento no ano passado, tá legal? Diz assim, ó Vou seguir na minha estrada Com Deus no meu caminho, a vitória é certa Vou sair da minha terra Mas eu não vou me apagar, mas eu não vou me entregar Ergo minhas mãos pro céu, pois meu Deus é fiel E nunca vai me abandonar Você é mais um vencedor, abençoado eu já sou Minha vitória me chega Tenho tudo o que preciso pra vencer os desafios A minha fé vai me guiar Você é mais um vencedor, abençoado eu já sou Minha vitória me chega Tenho tudo o que preciso pra vencer os desafios A minha fé vai me guiar Continue Vou seguir na minha estrada Com Deus no meu caminho, a vitória é certa Vou sair da minha terra Na zona de conforto vou para a selva de pedras No norte, sul, leste e oeste, do Iacoque e o Chuí Minha riqueza eu vou construir E não importa a distância, pois eu tenho a esperança Minha vitória me chega E até preconceitos vai tentar me apalar Mas eu não vou me entregar Perco minhas mãos pro céu Pois meu Deus é fiel E nunca vai me abandonar Você vai no vencedor, abençoada na sorte Minha vitória me chega Tenho tudo o que preciso pra vencer os desafios A minha fé vai me guiar Repete! Você vai no vencedor, abençoada na sorte Minha vitória me chega Tenho tudo o que preciso pra vencer os desafios A minha fé vai me guiar La, 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 la... Vamos, vamos... A minha fé vai me guiar Júnior Barros, mais um vencedor